Ah, só pra dar um clima É o bicho, porque ela chegou careta Deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Eu dei um papo no vidim, ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouquinho, com a língua fiz o que ela gosta Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Eu dei um papo no vidim, ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouquinho, com a língua fiz o que ela gosta Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Porque ela chegou careta, deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Eu dei um papo no vidim, ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouquinho, com a língua fiz o que ela gosta Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Eu dei um papo no vidim, ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouquinho, com a língua fiz o que ela gosta Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Ela só vai reclamar depois que tira a pirota Tapa na cara que ela gosta, puxando o cabelo que ela gosta Um, 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 um